E aí Não tem pra todo mundo, mas vocês podem dividir, hein? Obrigado, pai. O padre roubou, foi? Mais respeito aí com o padre, boa vida. Mas se o pai não tem dinheiro, ele comprou o sonho e confetaria com o pai. Gente, o Sem Pernas falou que aqui ficou piando. Logo do lado fica, sei lá, que tem toda a coleção de moedas. Essa daí vai ficar pra você, viu, gato? Bala, muito cuidado com o babado sem pernas. Quatro delas fica ao lado da cozinha. Não precisa se preocupar, não. Pode deixar que essa daí eu mesmo inocuo. Ele manda vencer. Ele manda assaltar. Ele manda prender. Ele manda prender. Ele sabe apanhar. Ele sabe apanhar. Não há pouco entender. Não há pouco entender. A polícia acredita que a ação tenha sido arquitetada pelo chefe dos famigerados capitães da areia Pedro Barros. O que é a poluição é essa aqui? O que é isso? O que essa rapariga tá fazendo aqui dentro? Só que é coisa de homem, não de menininha. Ah, é um bando de crianças se achando homem. Ele faz um bando de crianças. Lerê, lêê, lêê Lerê, lêê, lêê Eu adituo assim, sem roupa Eu adituo assim, sorrindo Agora me chama de Pedro Pedro, ficou parecendo gente O que é que tu crescer quando crescer? Lerê, lêê, lêê Boa, ba, 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 ba ...